Olá, mais um vídeo aqui no canal de o quarto episódio de Clash of Clans e eu acabei de entrar aqui no Clash of Clans deixa eu ver o que que tá dizendo aqui, não vou dizer nada, vou comprar ouro, vou comprar um pouquinho mais de ouro e hoje nós vamos, hoje aqui as tropas já foram treinadas, mas eu vou treinar um pouquinho mais, só isso e galera, agora a gente vai tentar atacar aqui da campanha a linha Maginote o que que é linha Maginote, pode ser que, ó gente, eu não sei o centro de vila dos Goblins cada centro de vila é igual, né, então, então bora começar atacando os gigantes aqui pra defender ali os Goblins, aqui juntamente os Arqueiros e aqui os Bardos acho que eles ativaram o nome, tá bom, né, pronto, eles já destruíram, agora os gigantes ali estão levando, destruir aqueles canhões, tem um acampamento ali atrás, mas eu acho que eles não vão conseguir porque ali tem três gigantes ali, enquanto eles só tem um, vai destruíram, agora eles vão procurar o seu canhão aqui em volta, não tem outro canhão nas Rindandeses, agora é, agora é só, agora é só roubar, só roubar as Goblins aqui вой digna, sr raio de blog, tá 감사 morrisse... cara que machina com nenhuma risca, roubar as Moolins aqui, vai va lá, Jesus ela vai lá, mãe eu falei que era só ouro, mãe a Joia tinha enchido de água aí, nessa piscina Meu Deus do céu, gente Meu Deus do céu Caraca, véi Galera, tá demorando muito Essa é a batalha Ah, finalmente destruí no centro de vila Gente Que isso Estou acionando As armadilhas Vai logo Gente, essa batalha é a mais demorada Do universo Foi Pronto, gente Consegui Vitória Agora vamos ver se eu já ganhei Um pouco de mais de recurso Ganhei muito mais recurso Agora só Ah, gente, ó O depósito aqui tá cheio E esses aqui também já tá cheio já Eu vou melhorar esse daqui Não, vai demorar duas horas Eu só vou melhorar Esse depósito de ouro aqui Só vai demorar 30 minutos É meia hora Ou seja, rapidinho Que eu vou resgatar essa recompensa aqui Que não vai dar O depósito de ouro aqui já tá cheio Então, os depósitos de lixir, galera Até que tão bons Mas, né Eu vou treinar mais tropas Treinar Oito bárbaros Seis gigantes Cinco É, nove goblins E doze arqueiras Pronto, gente Eu vou treinar tudo isso aí De tropas Pra concluir o treinamento Já basta isso Vai ser muita Ó, estão saindo ali Dois bárbaros ali Então, tem dois bárbaros ali Agora, tem três bárbaros Então, dá oito Um, mais quatro Um, dois Três, quatro Três, quatro Três, quatro Ainda só faltam os gigantes Os goblins As doze arqueiras E os outros quatro bárbaros Aí, galera A gente vai vir aqui Deixa eu ver É vale dos ratos É, até que a vida deles É meio fraquinha Mas, tem um canhão aqui Aqui, vou tacar só os gigantes Só os gigantes Só tem um goblinho Agora, tem seis bárbaros já Mas, eu não vou começar Essa batalha agora Bem fraquinha De boa Aqui, o depósito de ouro Ainda tá Aqui já tá cheio Não dá pra coletar ainda Nas minas de ouro Mas, dá pra coletar Nos coletores de elixir Nos coletores de elixir Quero melhorar pro nível dois Não é mais Que, por favor, você tem um goblins Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Espero que vocês gostaram, valeu e falou!